Agora eu vou botar um, três, não, peraí. Nossa, que burra! Do um a pulei pro três. Tá, dois. Um, três, dois. Queria dizer pra vocês que pudinzinha ainda tá aqui, ela ainda existe e que eu voltei. Me perdoa, me perdoa pelo sumiço. Gente, tá uma loucura o ralão do pudim e a gente tá trabalhando muito nas redes sociais, muito menino, 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 muito que você imaginar assim que pudinzinha tá trabalhando na louca. E aí, acabou que a gente não teve tempo de gravar os vídeos aqui pro YouTube, né? Falei, cara, eu falei, eu não sou um robô. Você só tem que ter que eu não sou um robô. Dá pra você, Lê! Você entende? Enfim, pudinzinha estar de volta. Ai, eu gostei do meu look de hoje, do cenário azulzinho, tá bem... Bem gostoso, né? E hoje, gente, o vídeo é muito legal, que eu já vou testar as minhas novas. Peruca! É peruca! É peruca! 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 Gente, quem gosta das perucas da pudim, levanta o dedo. Pode levantar, eu tô olhando pra você, você tá aí assistindo, ó, com o celular deitado, com o pé sobre o outro. Vai ser assim, uma budinzinha. Olha, que coisa linda, com o ruxinho. Mas ele era um clão, né? Gente, vai que mãozinha bonitinha. Amém! Aproveita pra pegar ela e churra o dedo no like. Ah, vamos lá, vamos lá. Gente, então é isso. Eu fiz várias compras de perucas na China. Então tem Shein, tem Wish e tem Shopee. Qual que eu comprei em qual? Não tô sabendo, não lembro mais. Não vai estar na descrição. Olha, Julinho, tô com preguiça de pôr os links na descrição pra vocês. Vai pôr sim! Então é isso. Bora lá, gente? Chega de bolobá, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos de perucas aqui no canal, acho que já tem dois vídeos de perucas, se eu não me engano. O Shulin também vai colocar no card. E vou mostrar a primeira. Gente, eu comprei perucas masculinas. Porque eu quero fazer vários personagens masculinos e eu não tenho. E aí, olha o que é isso, gente. Olha esse brilho dessa peruca. Parece... sei lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Gente, que lugar é esse? Quem é você? Gente... Mas eu fiquei gatinha Ah, estudante de Eu fiquei parecendo estudante de humana Sabe, tipo Não, não fiquei não Nossa, eu não fiquei bonita não, hein, gente Tô tentando subir minha autoestima Mas que fiura Não, mas isso aqui Às vezes, assim, um personagem, né Eu consigo dar uma replicadinha aqui Fazer uma coisa acontecer, o que vocês acham? Não ri Não, a peru que é linda Só que o combo não me fez bem, né Tipo os boys Descendo mesmo Porque tem todo um, né Foi, volta, 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 volta Eu acho que essa daqui Também é masculina Deixa eu ver aqui É, só que em vez de castanho É preto Nossa, é um preto muito preto Que isso Que bonito Fiquei parecendo o Snape Eu ia parecendo o Snape Eu vou fazer a Harry Potter Challenge, né Vocês sabem Então essa peruca aqui Ela já dá pra ser o Professor Snape Né Agora temos uma morena iluminada Bora botar Um Três Não, peraí Nossa, que burra Do um a pulei pro três Tá Dois Um, três, dois Essa peruca não faz sentido Eu lembro de olhar no site Eu pensava que ela era grande Ela é meia curta Meio médio Ondeio o cabelo médio Ai, não gosto de cabelo médio não Porque ele não sabe o que ele é Tá vendo Tipo ele não é nem curto E também não é longo Mas se eu quiser, por exemplo Fazer um vídeo dos anos 2000 Eu já tenho a peruca Entendeu Não, aí já foi, né Olha Aqui tem uma outra Estilo de vestes, ó Mais fininha É até bonito aqui atrás E aí aqui simplesmente Não sei o que aconteceu Eu acho que foi ficando com preguiça Foi pegando mais cabelo Foi exatamente isso Ficou péssimo também Né, não tem Não tem escapatório É horrível Oh Essa daqui Eu acho que eu comprei na Shein Eu tenho esperanças das que eu comprei na Shein Porque foi umas peruca de bonita, sabe Tipo Comprei pra ficar bela, né Porque essas aqui eu acho que eu comprei pra eu comprar Eu tava bêbada, me lembro Não é possível Gente, olha a cor dessa peruca Me, me, me Vocês estão preparados? Peraí, não Pareceu Peraí, eu vou ficar bonita, gente Calma, só um minuto Vai Me, me, me Meu Gente Eu gostei dessa A primeira do vídeo que eu gostei Gente, tudo pra mim É muito Instagramer E tiquitar Se o meu cabelo aguentasse eu teria um cabelo assim Sério Coloridaço, lindo Por isso que eu compro peruca Porque eu sou uma pessoa frustrada Frustrada e consumida A Ana Maria, gente A Ana Maria tá diferente Porque o dia que ela me chamar pra tomar café da manhã Que um dia ela vai chamar Eu vou com essa peruca Em homenagem a ela Gente, ele tomando o nosso bom chá O nosso bom suco de laranja Meu sonho é tomar aquele suco de laranja Sabe aquele suco de laranja Com uma jarra Uma jarra bela e bonita Transparente assim Na Ana Maria Meu sonho é tomar aquele suco de laranja Ô Deus Uhum Ai, quero Inclusive essa daqui é uma vibes mais ampla Porque hoje em dia o cabelo dela tá mais curto que isso, né O cabelo dela tinha o cabelo assim faz tempo Então vai, próxima Ah, vamos pra próxima Ai, gente É uma peruca Verde Só que é um verde Lindo Gente, hein Nossa, eu achei ela muito estilosa Que coisa mais linda Nossa, eu combinei muito com essa cor também Olha isso, gente Gata, né Aham Bela O que vocês acharam? Vai comentando quais são as perucas favoritas de vocês Que coisa linda é essa, gente Ela é toda candy color Parece Sei lá, de uma fada Um cabelo de uma fada Apesar de que o acabamento dela não é muito bom Tá vendo? A raiz dela é bem artificial Ó, dá pra ver aqui os tecidinhos É legal Pra fazer algum personagem bem candy Bem color Tá acabando Já vou deixando like se você ainda não deixou Tá bom Deixa o like Deixa o like Ah, essa daqui Gente Por que eu comprei essa peruca, hein Por que eu comprei uma peruca tão grande pra cortar? Ah, eu acho que era pra Hermione Só que ela veio ruiva Ah, meu Deus Fudeu Eu ia estar sem peruca pro Rony Pra Hermione agora Não vai ser Ah, é do Rony É do Rony É É Nossa O cabelo dessa aqui é bom? Real Ai, que linda Ai, eu gosto O que vocês acharam? Tá mais Vermelha no vídeo Ela não é tão vermelha assim Ela é mais cobre Cruel 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 Que gata Não, pra falar Que gata Ela ficou gatíssima com essa peruca Eu vou fazer um cheli dela Não sei se com essa peruca, viu, gente Tô falando, brincando Acho que eu não gostei muito dela, não Eu queria muito aquela dela Que tem a franjinha que é lisa E aí chega aqui, olha, em caracola Mas acho que eu vou usar ela em algum momento E é isso, gente Nossa, por que eu bati na mesa? E foi isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas de perucas O Chulinho vai deixar sim Os links nos comentários Os que ele achar Porque eu também tenho umas aqui Que eu não sei nem quanto comprei Eu comprei muito menos aonde Mas o que a gente conseguiu colocar aqui No box de informações A gente vai colocar pra vocês, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E... Adiós Ai, me seguem nas redes sociais Muito obrigada Comenta... Comenta aí qual que foi a peruca Que você mais gostou Por favor, pra engajar o vídeo Pelo amor de Deus Muito obrigada E aí